Cidadão libanês é enganado pelo juiz Agostinho, ex-juiz do Tribunal Supremo. É isso aí, minha família, epá. O biolo existente nesse país aqui está a dar medo. Até os juízes, hein, que andam aí a condenar as pessoas, também estão embora burlar, estão embora enganar os outros. Atualmente, este mesmo juiz, epá, foi expulso, exonerado, retiraram do Tribunal Supremo. Mas este caso aconteceu no tempo que ele ainda era juiz do Tribunal Supremo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a pouco vou falar pra vocês, o vosso boy Henrique Estresse. Para mais vídeos do canal, por sinal, quem não está inscrito, subscreva no canal, deixe o vosso like, porque é muito importantíssimo. E aqui você não vai perder nenhum vídeo. Qual é o teu próximo destino? Brasil? França? Portugal? Holanda? Alemanha? Minha família, estou aqui para lhe apresentar a melhor solução. A agência Voltastravel será a sua solução para as tuas viagens. Contacte agora mesmo a agência nesses terminais que estão aí na tela. Eles tratam visto de saúde, de trabalho, turismo, estudante e tudo, minha família. E além disso, se você tiver dificuldade em tratar a tua nacionalidade ou residência em Portugal, eles também vão te ajudar a tratar isso, minha família. A agência está localizada na rua Rodrigues de Miranda, bairro Nelito Maculoso. E se você contactar a agência em meu nome, você vai receber um bom desconto, minha família. Um libanês que veio em Angola para investir foi burlado, enganado por um juiz do Tribunal Supremo. No princípio, quando o libanês chegou, parecia que tudo estava certo. Parecia que conheceu as pessoas certas para dar sequência ao seu negócio. Primeiramente, ele solicitou uma licença ao Ministério da Indústria para abrir uma fábrica em Angola. Uma fábrica de reciclagem de sucatas para a matéria-prima. Começou a procurar um espaço onde podia instalar lá a sua fábrica. E encontrou um espaço. E este espaço era supostamente do juiz Agostinho Antônio Santos, que trabalhava no Tribunal Supremo no 11º andar. E, naquela altura, o seu diretor de gabinete era o Sr. Hildo Piedade. E foi o seu diretor de gabinete que fez um contrato comercial. E o contrato foi assinado pelo juiz Agostinho Antônio Santos. Sou estrangeiro, cidadão estrangeiro. Estou aqui há muitos anos na Tarangulã. Eu estou aqui e cheguei para investir. Vou entrar diretamente no meu caso. Eu, há anos atrás, eu fiz uma fábrica, reciclagem de sucata, que é transformar sucata para a matéria-prima. Importei todas as máquinas, os materiais, tudo do fora para aqui. Eu, com o gerador, tudo, 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 tudo para a fábrica. A fábrica foi instalada num espaço em Viena. O dono do espaço se chama Antônio Agostinho Santos. Ele é juiz no Tribunal Supremo. Ele fez um contrato comercial para mim. Ele é ele próprio que assinou o contrato. Não sei. Eu não sabia mesmo como ele funcionar. O público não pode assinar. Mas ele assinou o próprio um contrato comercial para mim. Porque ele tem uma empresa. E tem sócios dentro da empresa dele. Mas ele tem quase 90% dentro da empresa dele. Pronto. Eu terminei a instalação toda. Gastei quase 400 mil dólares americanos. Só que, depois de vários encontros lá com a ministra, era a doutora Bernarda, a ministra da indústria, confirmou para mim que na lei não tem nenhum problema utilizado para fazer esse tipo de negócio. Então, terminei o assunto todo. Até já tenho quase 40 funcionários nacionais que já começaram a trabalhar comigo, a fazer provas, tudo isso. Até as licenças ficam prontas. Só que, por mal sorte, que não consegui fazer as licenças. Não sei porquê. Entrei, saiu, entrei, saiu muitas e muitas. Falei com muita gente. Não sei onde está bloqueado. Foi muito estranho para mim. Porque acho que porque sou estrangeiro também não conheço também pessoas do alto nível para me ajudar nisso. Não sei. Só que esse negócio tudo caiu no chão. Entrei em crise. Até não consegui continuar a pagar a renda. A renda foi por 517 mil por mês. Entrei em uma dúvida para o dono do terreno quase 6 a 7 milhões. Só que ele fez um acordo comigo assinado que eu devo pagar para ele 10 milhões de dúvidas. Só porque eu arranjei um cliente para comprar a fábrica. O cliente também insistiu para ele ficar dentro do terreno e fazer outro contrato comercial com o dono do terreno. Só porque ele gostou muito da instalação que eu fiz lá. E eles entraram nesse negócio até chegaram lá a dizer lá no Polo Industrial de Viena onde tem que confirmar todos os documentos do terreno a dizer que esse terreno de 1992 não tem nenhum documento só tem um documento assim por declaração. Isso não significa que o dono do terreno é o juiz Antônio Agostinho Santos. Ele me falou mesmo o diretor do PIV que esse terreno ainda é o Estado não é por ninguém. Assim, o meu cliente já fugiu porque ele ficou à espera que eles vão tratar o documento eles não conseguiram tratar. Ele fugiu. Eu entrei também com mais tempo eu não consegui nem pagar a dúvida nem pagar os funcionários os salários. Até um tempo eu consegui arranjar outro cliente para comprar. Fui lá com ele para ligar as máquinas para ele provar que tudo bem. só que encontrei que roubaram roubaram os cabos porque para mim era proibido entrar dentro do terreno é proibido porque ele tem a empresa de segurança dele que está aí eu não posso entrar sem a utilização deles eu entrei com a utilização dele acompanhado com alguém deles entrei lá dentro do armazém no final encontrei que roubaram todos os cabos industriais das máquinas roubaram muitos lingotes de matéria-prima que eu já fiz muitas toneladas roubaram várias toneladas também do material que estava guardado num contutor dentro também do cobre bronze também tenho reserva dos motores para os fornos ali porque eu fiz uma instalação de 12 fornos o final depois fui com o cliente o cliente arranjou há dias depois outro cabo para fazer a ligação só que chegaram ali estávamos quatro pessoas só encontrei cadeados em cima dos meus cadeados fiquei a perguntar ali o final apareceu pessoas estranhas ali para ameaçar fecharam o caminho da saída ameaçar porque a fábrica foi vendida por um cliente e eu não posso entrar mais nesse terreno depois depois saiu daí comecei a tentar ligar para o doutor santos não estava a atender até o doutor rildo piedade também não estava a atender só isso não tem nenhuma chamada nenhuma vez na polícia se eles fizeram uma queixa por causa da dívida porque dívida não é crime nem no tribunal nenhuma decisão do tribunal nada só que eu acho como ele é juiz eu sou estrangeiro ele tem o tribunal dele ele criou o tribunal dele ele pode fazer tudo o que ele quer só porque ele é juiz o meu assunto é isso eu preciso mesmo a ajuda de todos os angolanos do do governo agradeço muito se esse meu caso chega até no presidente da república porque eu fiquei até não consegui mais por causa desse problema eu nem consegui mesmo mas foi um advogado para tratar o meu caso o juiz arrendou um espaço que é do estado como ele é juiz e tem um poder considerável então ele viu que não é um negócio bom quando viu que o libanês não estava a reclamar muito das condições do juiz decidiu aumentar o preço do espaço e de repente a fiscalização foi lá no espaço afirmando que o espaço não pertence ao juiz mas sim ao estado angolano e o libanês foi obrigado a vender a sua fábrica e o juiz deixou bem claro você me deve 10 milhões de quantas você deve pagar o meu dinheiro o libanês também não reclamou e disse que não eu vou vender a minha fábrica e depois eu vou pagar o seu dinheiro só que o juiz viu que não está fofo demais eu vou vender a fábrica sem o consentimento do libanês e foi isso que o juiz fez vendeu a fábrica sem o consentimento do libanês num valor de 10 milhões de quantas correspondente à dívida e o libanês ficou na rua sem a sua fábrica sem o seu investimento e deixou os 40 funcionários que ele contratou sem salários minha família epá eu não sei qual o nome que podemos dar a este juiz de verdade eu acho que juiz são pessoas do bem são pessoas que resolvem problemas não são pessoas que criam problemas minha família parece que o negócio dele mesmo aí é destruir vida das pessoas quer dizer o que ele mais quer é lucrar e não importa quem ele vai ferir então você vai vender uma fábrica que o investimento custou mais de 370 mil dólares a 10 milhões de quantas sem o consentimento do próprio dono da fábrica isso mesmo é normal mesmo quer dizer todo o combo que o libanês trouxe para investir no país acabou o libanês nem consegue contratar um advogado para lutar nesta causa o libanês está a pedir ajuda às autoridades angolanas quero aqui é para pedir ao SIC ao Ministério Público que olhem neste caso olhem neste caso este juiz acabou com a vida deste libanês e com a vida desses 40 angolanos que já estavam empregados já tinham um trabalho para conseguirem dar de comer aos seus familiares e este juiz viu que não o libanês está fofo viu que poderia lucrar com o sofrimento libanês e lucrou atualmente este juiz já não trabalha mais no Tribunal Supremo mas quando tudo aconteceu ele ainda trabalhava no Tribunal Supremo quer dizer ele fez tudo isso aqui quando era juiz do Tribunal Supremo ok agora ele já foi expulso ele tiraram ele exoneraram mas ele cometeu crimes e o SIC não pode deixar este caso passar assim do nada ok o juiz se aproveitou do libanês vendeu a sua fábrica vendeu todo o equipamento do libanês que custou mais de 370 mil dólares e ficou com todo o dinheiro não deu nada do libanês quer dizer o juiz cometeu muitos crimes só o facto dele alugar um espaço que não lhe pertence é do Estado já é crime ok só o fato de enganar o libanês vender a sua fábrica sem o consentimento do libanês já é crime então minha família por favor partilhem este vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação para este caso ser solucionado não é esses tipos de juízes que nós queremos se você gostou deste vídeo de bom deixe o like comente partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação que Deus abençoa Angola e abençoa o que estamos estando agora estamos por aqui família abençoa Legenda Adriana Zanotto